Oi minha gente linda! Olá a todos! Eu estou aqui com o Yuri Olá! Vai ter uma pessoa aí no Brasil super feliz que eu encontrei um Yuri aqui na Rússia É você mesmo, Yuri! Meu amigo estava sempre... Olá ao seu amigo, Yuri, minha filha Você estava aí toda hora falando que queria que eu conhecesse um Yuri aqui Queria que eu conhecesse um Yuri aqui e pronto, conheci E agora a gente é amigo Dini, te goni, panimai, estou aí agora Amiga! Amiga! Eu não sei onde é amigo Eu estou hoje em Rússia Eu vim dar um rolê aqui com o Yuri Porque eu queria mostrar um pouquinho dessa cidade maravilhosa que eu adoro Cheia de natureza Aí aqui atrás da gente tem esses prédios da União Soviética E logo ali atrás tem essa igreja maravilhosa E o Yuri gosta bastante de arquitetura Que isso é o seu estilo adorável Desses prédios, certo? Não... Eu não gosto dessa igreja Eu gostaria de olhar isso Wow! Eu achei que você estava amado com esse estilo Eu acho que isso é bom para as pessoas Eu acho que isso é bom para as pessoas Eu estava falando desse tipo de arquitetura com meu amigo Ela disse que é construitivismo Na época da soviética Eles construíram isso para muitas pessoas Que não tinham casas E era caro, era rápido E agora Todos na Rússia Tem uma boa boa, boa... Boa... Boa! 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 não é tão boa qualidade também, mas todos aqui tem uma vida de jogueira, certo? Eu acho que o Halosondria é um pouco melhor do que nada só para ficar no dia, nada mais, não tem mais de conforto, não tem infraestrutura, não tem mais de conforto só se sentiu, e depois se acordou e foi para o bolo isso é todo o bolo da favela você sabe o que é? não, eu não sei, eu só vi vídeos, mas nunca estive lá isso é feito por blocos, favela é feito por, eu não sei, às vezes por plástico eu encontrei uma pessoa aqui de escada de mim dessa arquitetura horrorosa quer dizer, maravilhosa na sua mente, você sabe isso maravilhoso, certo? maravilhoso, ótimo eu amo essas bolsas bem, mesmo a igreja aqui na russia é maravilhosa é claro na igreja nós podemos gastar muito dinheiro não para pessoas, mas para igrejas isso é bem novo complexo certo? sim isso é o estilo? ou é só 10 anos? o estilo é o estilo, mas não é o estilo não é o estilo tudo bem e aí a gente tava aqui tomando um chazinho na casa do Yuri É muito engraçado Porque eu falo em português E ele me olha com uma cara Tipo, what the fuck What the fuck E ele me trouxe pra conhecer O apartamento dele aqui E ele tem uma puta vista bonita Aqui nessa Box of Living Ele pode ver praticamente o porto de Murmansk inteiro O Alhoxa Que é o Cristo Redentor de Murmansk Do you know about Redentor Christ? Of Rio? Ou a maior escultura Que é o Cristo Redentor de Murmansk Ah, sim, sim Eu acho que ele é um... New? Eu não sei Nós podemos procurar por ele O que você sabe sobre o Brasil? Não sei Não sei Não sei Não, é um bom futebol país É um bom futebol país Bom futebol país E o que mais? Bom café Bom café Bom café O que mais? Eu gostei do dia Eu conheço você É uma experiência interessante Oh, muito obrigado Foi muito bom Para mim, também Um beijo Um beijo galera Um beijo galera Bye Um beijo galera